Olá pessoal, hoje estamos aqui na Residencial Runover e viemos mostrar um pouco da obra desse maravilhoso empreendimento para vocês. O Residencial Runover está localizado na rua Doutor Blazorn, no bairro Boqueirel. São um total de 20 sobrados de 3 quartos com opções dentro e fora de condomínio, oferecendo o maior conforto e segurança que a sua família merece. Entre em contato conosco agora mesmo através desse telefone e agende a sua visita com os nossos corretores e fique por dentro de todas as novidades.